Quarto e último bloco do programa Diálogos com Hamilton Werneck, trazendo Girlan Guiland, este representante do cantão do Jura, com a capital em Delemont, na Suíça. Girlan, projeto futuro para a Praça das Colônias. Pois é, além dessa parte que você falou do atrativo turístico, eu acho que os países têm um papel muito importante nesse arranjo da nova Friburgo do futuro. Eu acho que, assim como avançamos com a Suíça, eu acho que pode avançar muito mais, porque, inclusive, em 1998 foi assinado um acordo de cooperação econômica que, curiosamente, até no governo do doutor Paulo Azevedo. E, curiosamente, esse acordo ficou para lá por uma série de razões. E agora, quando foi no início de 2017, um emissário do Conselho do Estado de Friburgo, que Friburgo, na Suíça, é um Estado, a pessoa veio a Friburgo dizer o seguinte ao atual prefeito, o Renato Bravo, que a Suíça não rasga papel, uma vez assinado, os papéis estão valendo. Então, ele quis dizer que aquele acordo econômico assinado lá atrás, ele está valendo. Então, eu acho que o importante também é a gente não perder essa perspectiva de que nós podemos, muito mais do que essa coisa só cultural, só artística, dos grupos, da gastronomia, mas pensar que nós podemos aproximar os países de uma forma mais centrada, mais efetiva na parte econômica. E o prefeito Renato Bravo esteve agora, em maio, nos festejos lá, agora em agosto, nos festejos do Dia Nacional da Suíça. Isso ficou muito evidente. As parcerias que a Suíça quer com Nova Friburgo. E, da mesma forma, eu acho que aí as representações dos países aqui, a Praça das Colônias, tem um papel fundamental, que é estender isso para outros países. Eu vou citar, por exemplo, a colônia libanesa, a Casa Libanesa, com o Gilberto, hoje o presidente é o Marco Antônio, né, Gastinho, mas o ex-presidente da Casa Libanesa, o Gilberto Sadri, um empresário amigo e dinâmico, que ele hoje faz parte, ele é da diretoria da Associação de Comércio Brasil-Líbano. Sim, Câmara de Comércio. Câmara de Comércio. Então, a gente está, tem uma pessoa nossa lá, então, isso é um outro motivo para fortalecer. Um país Brasil, que tem mais libaneses e descendentes libaneses do que o próprio Líbano. Exatamente, então, é importantíssimo isso, assim como a Itália, os italianos aí, em torno da Casa de Itália, estão muito articulados, né, então, eu acho que para o futuro a gente tem que desenhar isso, Nova Friburgo, ligado cada vez mais a esses países, né, eu costumo até dizer também uma outra situação, que esse ano de 2018, nós vivemos o bicentenário, né, inclusive, eu não digo, que eu falo sempre para as pessoas, Nova Friburgo não fez 200 anos, aí todo mundo fica, eu digo e defendo que Nova Friburgo completou dois séculos, e eu vou te explicar por quê. Porque 200 anos, ele vai terminar agora, né, em dezembro desse ano, acabou. Termina, é uma questão de calendário. Mas os dois séculos, não. E por que que os dois séculos continuam? Porque ano que vem a Suíça comemora a saída deles de lá. Sim. 4 de julho, né, de 1819. Então, o bicentenário aí são outros dois séculos. Em 2020, nós teremos outros. A chegada. Não, em 2020, teremos a elevação da vila, a criação da vila, quando desmembrou de Cantagalo. Sim. E quando for em 2024, nós temos outros dois séculos. Dos alemães. Que são a chegada dos alemães, que, aliás, a gente não conseguiu muito aproveitar nos 500 anos dos luteranos, né, porque o Brasil todo... Eu achei que foram pequenas as comemorações. Foi, foram muito pequenas. No Brasil, de modo geral. É, eu acho que o Friburgo também, com isso, poderia ter até... Há muita coisa ligada, vamos dizer, aos 500 anos de Lutero. Uma delas foi o avanço da educação pública no Ocidente. Exatamente. Ou seja, a Europa, no século XVI, tinha perto de 90% de analfabetos. É. A Reforma, a tradução da Bíblia para o alemão, o trabalho do Comênios com a cartilha. Isso, isso. Contribuiu muito. O quadro negro fez com que as pessoas aprendessem, né? Há uma presença, não só dos alemães aqui, mas, de modo geral, há uma concepção de sociedade que é bastante, vamos dizer, diversificada, da que existia. Isso, exatamente. E, justamente, esses alemães estavam acantonados em Niterói. Exatamente. E a questão era que a colônia daqui era uma colônia de suíços católicos. Isso. Até que chegou o ponto que eles disseram, não, desmembra esta colônia, um grupo vai para São Leopoldo via Porto Alegre de navio e o outro com as carroças vem para cá. E até tem a briga aí, porque São Leopoldo, eles se dizem os pioneiros, né? Da imigração alemã no Brasil. Mas a diferença é de dois meses e sete dias. Sim, a diferença é de meses. Porque o navio demorou mais. Para chegar lá, né? E aqui as carroças chegaram mais depressa. Exatamente. Agora, na Praça das Colônias, a presença dos afrodescendentes. Está lá, tem o grupo ISUM OK, que é a colônia afrodescendente e com a participação sempre muito... Estão agora envolvidos aí na celebração do 20 de novembro, né? Outro dia eu estava lá e eles já estavam numa reunião, porque eles combinam assim, eles abrem a comemoração da Semana da Consciência Negra a partir de 5 de novembro, que é até o Dia Nacional da Cultura, e vai até o dia 20. Porque no dia 22 já é o dia do Líbano. Você vê como é que vive feita a harmonia. Isso é um outro dado muito legal de Friburgo, isso, né? E há uma contribuição artístico, cultural, linguística. Além de todo, vamos dizer, o débito que a civilização brasileira deve a todo o período de escravidão, a formação, vamos dizer, da sociedade brasileira, os conceitos que existem hoje, a ideia de que todos nós somos cidadãos, ou se nós criamos uma sub-cidadania, uma questão histórica. Enfim, há débitos que estão... Por exemplo, só para concluir, na Universidade Federal do Tocantins, a primeira aluna, a melhor aluna do curso de Medicina de um dos períodos, é uma aluna negra e cotista. Melhor. Não, veja bem, ela, os professores têm uma admiração, ela em breve está assumindo monitorias. Eu tenho amigos que estudam lá e dizem, olha, é uma sumidade. Ou seja, o Brasil, através das cotas, está conseguindo resgatar pessoas que continuarão a contribuir de maneira efetiva com a nação brasileira. Aí eu acho que precisamos abrir, abrir a cabeça, abrir os horizontes nesse sentido. E no caso de Nova Friburgo, as colônias ajudam. Irlanda, uma hora de programa voa. Neste período agora, antes do encerramento, deixo a você a palavra, como está até agora, absolutamente livre para as suas considerações finais. Embora você não seja candidato a deputado, a governador e a presidente da República. Sem dúvida. Eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema que é sempre muito instigante. Agradecer a paciência das pessoas que nos acompanharam. E dizer a cada friburguense, a cada pessoa que está nos ouvindo, outro dia eu, falando com um amigo, eu tenho uns 30 livros sobre Nova Friburgo. Eu tenho, eu, uns 30, mas eu tenho certeza que eu não tenho tudo. E outro dia ainda, conversando com o Luiz Fernando Fuli, da Fundação Dom João VI. Que faz um trabalho excelente. Ele me lembrou de uma outra coisa, lá no site da Fundação, que aliás, eu recomendo que as pessoas consultem, porque é muito interessante. Tem umas 20 teses de mestrado, de doutorado, de pessoas que escreveram alguma coisa sobre Nova Friburgo. Então você vê, a literatura sobre Nova Friburgo é muito rica. Então é muito, então é o que eu falo, procurem, busquem isso, falem com os filhos. Eu sei que às vezes é uma dificuldade do jovem querer esse mundo da leitura, da história, mas ler é um exercício fantástico. E procurem se interar mais da história de Nova Friburgo, que eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender. E as pessoas vão, pelo contrário, se surpreender e gostar cada vez mais da cidade, porque vale a pena. Girlan, os agradecimentos da Luau TV pela sua participação, pela clareza de ideias, pela apresentação de tantos fatos novos, relevantes para a nossa vida de Friburgo. Nós agradecemos a sua presença e, para finalizar, o nosso muito obrigado ao senhor telespectador, à senhora telespectadora, por mais um programa Diálogos com Hamilton Werneck. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho